Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, gente, tá muita chuva aqui Mas pra você que não me conhece, meu nome é Kátia do canal, esse aqui, Rosa de Saron Variedades E do canal Rosa de Saron Artesanato, gente, vocês que gostam de artesanato ou tem alguém que goste Vai lá, se inscreve lá, dá um like, ativa o sino e faz tudo isso aqui também, gente, porque tem maravilhosas coisas aqui pra vocês Hoje, gente, eu vou trazer pra você, olha, você tá afastada dos caminhos do Senhor, como eu estive assim um dia, volta Eu sei que a força é pouca, mas volte, né? É muito difícil, às vezes as pessoas nos julgam, eu já estive lá também fora Passei três anos afastada dos caminhos do Senhor, mas pela sua infinita graça e misericórdia, ele me alcançou, me deu mais uma oportunidade Eu sei que eu tava lá fora, eu fazia muitas coisas, achava que tava tudo maravilha Mas no momento que eu estava sozinha ali com o meu travesseiro, né? Eu voltei a beber, só não fumava mais, mas voltei a beber, voltei a farrear Voltei pra fazer as coisas que não estavam agradando o nosso Deus E aí naqueles momentos, depois que acabava tudo, que acabava as festas, que todo mundo ia pras suas casas Eu ia pra casa, eu deitava minha cabeça no travesseiro, pedia socorro ao meu pai, né? Pedia socorro a Deus, porque era uma vida que eu não tava aguentando Eu sentia falta de tudo na casa do meu Deus Eu sentia falta de lecionar, como eu lecionava na escola bíblica Como eu leciono hoje, pela misericórdia de Deus Eu sentia falta dos meus alunos Eu sentia falta de tantas coisas, gente E a Bíblia nos fala aqui, se você tem uma Bíblia Você, quem sabe, já conhece que essa palavra tá sendo voltada pra você Que eu não vou dizer desviado, né? Você que está entristecido, que não tá encontrando forças Mas Deus é bom Às vezes saiu da presença do Senhor Foi pra outro lugar, achando que lá você vai ter o retorno Mas não vai ter não Porque Jesus, ele disse em suas palavras Sem mim, nada poder se fazer, né? Não há outro A Bíblia diz que Deus olhou o mundo pra o mundo E não viu justo sequer pelo qual devemos ser salvos, né? A não ser Jesus Cristo justo, seu filho Eu não tô aqui pregando igreja, pregando religião Eu estou falando pra você Lhe dando uma força, uma palavra de encorajamento Pra que você se esforce Porque tem pessoas que ainda não querem largar o vício Não querem largar cigarro, não querem largar bebida Dizendo, não, é até o dia que Deus quiser Mas a Bíblia também diz que a gente não tem que se conformar com esse mundo Mas temos que nos transformar, né? Pela renovação do nosso entendimento Então temos que ser transformados Não esperar de Deus Porque tem coisas que Deus vai deixar na sua vida Pra que você largue Pra que você renuncie Porque se tudo ele fizer Eu, por exemplo Se eu gosto muito de tomar café Eu gosto muito de tomar café Muito, muito, muito E aquilo me prejudica Se Jesus vir, ele vai tirar o café de mim Vai tirar as coisas de mim Que esforço vai ter eu Pra saber que eu vou renunciar aquilo por causa dele? Não, eu não vou mais fazer Eu vou me esforçar Por amor ao meu Deus Eu não vou mais fazer isso Então é por isso Que muitas vezes Tem pessoas que estão na igreja Depois elas se afastam Vai e volta a fazer as mesmas coisas Porque ali ela vivia uma vida de renúncia Porque a Bíblia diz Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente seres livres Tem coisas que Jesus te liberta verdadeiramente Mas tem coisas que é pra você renunciar Certo, meu amado? Então não fique aí esperando Que Deus vai te libertar do vício do cigarro Que Deus, ele tem poder pra fazer Mas ele quer ver tua parte Ele quer ver a tua renúncia por amor a ele E aqui no livro de Lucas A Bíblia diz assim No 15, 18 Diz assim Levantar-me-ei Aqui, ó Levantar-me-ei E irei ter com meu pai E lhe direi Pai, pequei contra os céus e a terra E perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me como uns dos seus jornaleiros Ou trabalhadores A Bíblia fala do filho pródigo, amado Porque, amados Assim, naquela época Na lei judaica Na morte do pai Era um dividido Um terço dos bens Era dividido pra o filho mais novo Na lei judaica E dois terços pra o filho mais velho E aí aquele filho mais moço Todo mundo conhece, gente Eu não tô aqui pregando Porque ninguém sabe Não, não é isso É pra trazer pra vocês Uma, assim, explicação Do que acontece com a nossa vida Quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor Porque muitas vezes nós lemos Essa passagem Mas tomamos assim como nada Mas nós, como eu Que já vivi lá fora no mundo E, assim, vivi Gente, quando a gente fala fora no mundo Tem pessoa que diz assim Ah, os crentes acham que não é do mundo Não, gente Não é isso Nós vivemos no mundo É por isso que muitas vezes As pessoas não entendem E dizem que a Bíblia confunde Não é confusão Entendeu? Aí tem gente que diz Mas por que que diz Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu frio no ingênito E depois ele já fala Que não há mesmo mundo Nem as coisas que no mundo há Gente, essa parte Que não há mesmo mundo Nem as coisas que no mundo há Deus, ele está falando Da arrogância Da prepotência Das coisas que nos atraem Que o sistema nos atrai Para nos afastar de Cristo Ele está falando do mundo isso E quando ele fala Que ele amou o mundo De tal maneira Ele está falando de pessoas Gente, de nós Dos seres humanos Entendeu? Por isso que as vezes Se a pessoa não parar Para analisar direito A pessoa fica confusa Mas ele fala Não há mesmo mundo Nem as coisas que no mundo há E as coisas do mundo O sistema O que cria Para nos afastar de Deus O sistema cria Para poder nos afastar do bem Entendeu? A arrogância A prepotência O eu A falta de misericórdia E quando ele fala Que amou o mundo E deu o filho É nós O mundo Pessoas Certo, gente? Então Naquela época A lei judaica era assim Dividia um terço Para o filho mais novo E dois terços Para o filho Mais velho Mais velho Então o que foi que aconteceu? Aquele filho mais moço Ele estava ali, gente O tempo todo Com o pai E era assim, gente Como nós estamos Com Deus Mas quando estávamos Distante do nosso pai E aquele filho mais novo Ele disse Ah, pai Eu quero a parte Dos meus bens, pai Eu quero sair, pai Por aí Eu quero me distrair Eu estou aqui Eu não tenho Não tenho lazer Não tenho isso Não tenho aquilo Assim mesmo, amado É quando a gente está Na presença do Senhor Como eu um dia Estive na presença do Senhor E eu estava ali Com tudo nas minhas mãos Passava, gente Por dificuldades Quem não passa Mas chega um momento Que as coisas do mundo, gente Quer ver uma coisa Está desempregado Está desempregado Está na igreja Está louvando Começa a ter um emprego Os amigos começam Eu estou falando Porque aconteceu comigo Começa a chamar Nos dias de culto Para ir em tal lugar Para ir ali Para ir aqui A gente vai gostando Vai gostando Vai no culto hoje Daqui a pouco No domingo não vai E a Bíblia diz Que a fé vem pelo ouvir Você começa a deixar de ouvir Começa a deixar de ter fé E quando pensar que não A igreja para você Não é É um lugar comum Né Você começa a ir De domingo em domingo Quando tem uma festividade Você tira Hoje eu vou na igreja Mas não é isso que Deus quer E o que aconteceu Na vida daquele filho pródigo Foi isso E a Bíblia diz Que ele foi Para ir em uma cidade Longir com a gente Ele foi para muito longe A Bíblia diz Que ele gastou Todos os seus bens E é assim que acontece A gente começa a gastar A gente começa a ir Para lugares Onde Deus não se agrada Todo mundo é amigo Quando você que está me ouvindo Você pode estar vivendo isso Todo mundo é seu amigo Quando você estava Na presença de Deus Ninguém Muitas vezes Te convidava para nada Hoje todo mundo lhe chama Hoje você toma Tapinha no ombro Certo? E hoje é assim Que funciona as coisas Mas Deus Ele está lá de cima Com os olhos Olhando para ti Entendeu meu amado Minha amada Deus ele está vendo O que tu está passando E ali aquele filho pródigo A Bíblia diz E aqui eu vou ler Aqui para você Aqui ó E disse um certo homem Tinha dois filhos E um mais moço deles Disse pai Dá-me a minha parte Dos meus bens Que me pertence E ele repartiu E ele repartiu Por eles A fazenda E poucos dias depois O filho mais novo Ajuntando tudo Partiu para uma terra Longíquo E ali Despediçou Todos os seus bens Vivendo dissolutamente Está vendo? Vivendo dissolutamente Aí uma amizade ali Ô irmão Vamos tomar uma aqui Toma uma aqui Muitas vezes É até as drogas No meio Sai da presença do Senhor Volta para aquela vida Que não está agradando a Deus E a Bíblia diz Que chegou um certo tempo Houve uma grande fome Naquele lugar Aleluia E aqui diz assim ó E havendo ele já Gasto tudo Houve naquela terra Uma grande fome Começou a padecer necessidade Aleluia É assim que acontece Meu amado Começamos a padecer necessidade espiritual Começamos a sentir No começo é tudo beleza A gente está ali Está beleza Está isso Está aquilo Daqui a pouco O Espírito Santo Ele não habita mais em nós Porque o Espírito Santo Ele é santo Já está dizendo Ele pode estar vendo você Mas ele não vai entrar Em certos lugares Onde você está começando a frequentar Por o fato que ele é santo E aí você começa a padecer Necessidade espiritual Você começa a sentir fome Sede da palavra de Deus Mas você não tem forças Mais para buscar Aí começa o diabo Dizendo que nada Para servir a Deus Não precisa tanta coisa Não É assim mesmo Para que você está fazendo tanta coisa Vai na igreja de 15 em 15 De caju em caju E você vai dando ouvido Ao inimigo E aquilo ali ó É igual a escola secular Você começa a estudar Você está estudando Para fazer a faculdade Você pare de ir uma semana Para a faculdade Para ver se você não enfraquece A mesma coisa Você tem pão Você tem alimento em casa Feijão Arroz Fique 2, 3 dias Sem comer Sem beber água Você fica fraco Assim mesmo É a vida espiritual Do homem e da mulher Aleluia Então meu amado Aquele lugar Existiu ali Teve uma grande fome Ele começou a padecer Necessidade E a Bíblia diz aqui Assim ó E chegou-se a um dos cidadãos Daquela terra O qual mandou para seus campos Apacentar os porcos Misericórdia Aí o que é que a gente começa A gente a comer né E a Bíblia diz que a fome Foi tanta gente Que ele desejou aqui ó E desejava saciar o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam Porém ninguém lhe dava nada Misericórdia meu Deus É muito triste É muito triste A fome era tanta Ele foi jogado ali ó Para apacentar os porcos E a Bíblia diz que ele sentia desejo De comer as alfarroba Comer as bolotas que era para os porcos Mas ninguém lhe dava nada Aleluia Assim mesmo querido O diabo ele só está esperando você Você sai da presença de Deus Ele mostra muitas coisas gostosas Porque Satanás ele não dá nada de ruim Porque ele sabe de onde ele veio Como atrair Então ele vai mostrar para você As melhores banquetes As melhores bandejas Ele vai mostrar para você As melhores coisas Para que você se aparte do caminho do Senhor E ache que cá fora você está melhor Do que lá dentro Não é verdade Lá dentro que eu estou dizendo Não é dentro de um templo Porque a Bíblia diz que Deus Ele não habita em tempo feito por mãos de homens Dentro que eu falo É dentro dos padrões de Deus Embaixo né Abrigado ali Nas asas do Altíssimo Aleluia Então o que a Bíblia diz É isso aqui E ali aquele jovem Não recebia nada E é assim que acontece Quando o inimigo Ele vê que você já está ali na lama No meio dos porcos Ele começa a afastar Todo mundo vai se afastar de você Você não vai ter mais um dinheiro Para estar pagando churrasco Para estar fazendo banquete em sua casa Você não tem mais dinheiro Para estar tomando tantas bebidas Você não vai ter dinheiro Para estar Então todo mundo Vai se afastar de você Meu querido Mas tem um Que vai estar com você Para a vida toda Que é Jesus o Cristo Aleluia Então é isso que eu tenho Para deixar para você Meu amado Minha amada Volta para o caminho do Senhor Para os caminhos dele Porque não há Não há Eu sou o caminho A verdade e a vida Aleluia Ninguém vem ao Pai Se não por mim Não tem outro caminho Querido A não ser Jesus Cristo E a Bíblia diz Que ele Caindo em si Mais adiante Porque eu não vou ler tudo aqui E foi chegando Uma das cidades daquela terra O qual mandou para os seus campos Apacentar os porcos Eu vou pular aqui Para o 17 E tomando em si disse Quantos trabalhadores O meu Pai tem Em abundância De pão E eu aqui Padeço de fome Oh meu Deus Ele se lembrou Ele se lembrou Aleluia Ele se lembrou Quantos trabalhadores O meu Pai tem Estão lá se saciando Com pão Com tudo E eu aqui Perecendo de fome Aí ele disse no 18 Levantar-me ei E irei ter com meu Pai Aleluia Oh gente É porque eu fico emocionada Quando eu leio a palavra de Deus É assim mesmo Eu sinto o poder de Deus Eu fico emocionada Então é assim mesmo Que acontece Muitas vezes Eu olhava E eu dizia Meu Deus Eu passava Às vezes até da praia Dubai Eu via minhas irmãs lá Pessoas que eu já Dei aula Né Pessoas lá Tudo louvando Na portaria E eu passava Muitas vezes Embriagada Em um lugar Que eu já participei Em um lugar Que eu louvava Que eu dirigia grupos E eu passava ali Pelaquele lugar E as pessoas vinham Meus alunos desciam Me abraçavam Irmã Cátia Irmã Cátia Volta pra Jesus O seu lugar tá aqui E eu não tinha força Gente De subir aquela escada Daquela igreja Onde eu congregava Mas Eu sentia fome Eu dizia Meu Deus Quantos servos do Senhor Estão aí Eu tô aqui fora Meu Deus Me ajude Não me deixe perecer Uma certa feita Eu tive um sonho Que meus filhos Que meus filhos Eram adolescente Eu sonhei Que vinha um raio Abria o chão Abria o chão E eu caía Naquele abismo E quanto mais eu caía Eu via fogo 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 E eu não parava De cair Gente E quando de repente Eu via uma pedra Uma rocha Brilhando E eu caía Em cima daquela rocha E me sustentava Aí vinha um vento Me empurrava de novo E eu começava a cair E era Passava pelo fogo Mas o fogo Não me queimava Gente E ali assim Pra vocês verem O cuidado de Deus E aquela pedra Aquela rocha Simbolizava Cristo Me dando a oportunidade De cair de novo Nas mãos dele Aleluia E aí eu começava A cair 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 De novo Caía A gente caía E quando veio Dois anjos Me pegou Um de um lado Outro de outro Diga que eram Dois anjos Eu nunca contei Seus meus filhos Não sei se um dia Ele vai ver esse vídeo E quando eu olhava Um lado era Alisson E o outro era Meu filho Kevin Porque eu estava Afastada Mas todos Meus dois filhos Estavam na igreja Orando por mim E aí assim Ele me sustentava Me levava Quando me botava No chão Eles saiam voando E o chão Se fechava Mas você está pensando Que eu voltei Para a igreja logo Eu não voltei não Gente O meu testemunho É muito forte Depois eu vou contar Para vocês Eu sofri demais Lá fora Então Essa palavra aqui Meus amados Ele disse Quantos trabalhadores Tem Come pão E eu aqui Pereço de fome Levantar-me E irei ter Com meu pai E direi Pai Pequei contra os céus E ti E tal E tal Não sou digno E ali A bíblia diz Que ele levantando-se Foi para o seu pai E estava de longe A bíblia diz Que quando o pai O viu de longe Correu O abraçou O beijou Pegou no pescoço dele Abraçou Certo? E pediu Traga anel Traga isso Traga aquilo Botou nos dedos dele Só que tem um estum Porém aí Nessa história Amado Existiu o irmão mais velho Entendeu? Muitas vezes Você Como aconteceu comigo Não é todo mundo Que torce para você Por sua vitória Não Não é todo mundo Que torce para você Voltar para os pés Do seu Deus Não Tem pessoas Que estão até Temendo a sua volta Mas não pense isso não Pense que você Vai voltar para o Senhor Porque ele tem um plano Em sua vida E a missão dele Na tua vida Não acabou não Amado Amado Certo? A missão dele Ainda não acabou Porque disse a palavra Quem tem promessa de Deus Não morre não Querido Então volta para os caminhos Do Senhor Para você terminar Sua boa obra Ao que ele colocou Nas tuas mãos Para você fazer Aleluia Aí o filho Disse ao pai Pequei contra os céus Perante ti E já não sou digno De ser chamado filho Tem que confessar Amado Tem que confessar Eu me lancei Nos pés do meu Senhor Quando eu estava embriagada Me lancei Nos pés do Senhor Pedi tanto perdão a Deus Eu disse Senhor Não saio mais Dos teus pés Senhor Eu não saio mais Meu pai Me perdoe Eu sentia o abraço De Deus Assim na minha vida E a Bíblia diz Amado Que o irmão mais velho Olha lá O irmão mais velho Chamando os trabalhadores Fez Vem cá Que negócio é esse aí Que está acontecendo aí Essa festança toda aí Aí ele disse assim Olha É teu irmão Que voltou Teu irmão voltou O trabalhador disse É teu irmão que voltou Sabe o que foi Que ele disse ao pai Ele não ficou nem feliz Com a volta do irmão Vai recebendo Esta palavra aí Viu E esta revelação aí Do céu Ele não ficou feliz Com a volta do irmão Ele disse Foi lá até o pai Reclamar Mas pai Eu estou tanto tempo contigo Eu estou tanto tempo Aqui contigo Fazendo tudo Mas vindo este teu filho Eu vou ler Para vocês não acharem Que ele é mentira E disse Veio teu irmão E chamando um dos servos Perguntou-lhe O que era aquilo E disse Veio teu irmão E teu pai matou Um bezerro servado Porque recebeu São e salvo Mas ele se indignou E não queria entrar E saindo o pai Estava com ele Mas respondendo ele Disse Pai Este que te sigo Tantos anos Sem nunca transgredir O teu mandamento Nunca me deste Um cabrito Para alegrar-me Com meus amigos Vindo porém Este o teu filho Olha só Que deve ser Que desperdiçou Os teus bens Com meretrizes Manifesta-lhe O bezerro servado E disse Filho Tu sempre estás comigo Todas as minhas Coisas são tuas Mas justo era Alegrar-nos E folgar-nos Porque o teu irmão Estava morto E reviveu Tinha se perdido E foi achado Aleluia Tá vendo Amado O que foi que ele disse Ele não chamou Nem de irmão Ele disse Vindo este aí O teu filho Tu matou o cabrito Tu fez isso Fez aquilo O cabrito servado Ele estava O tempo todo Com o pai É isso Meu amado O que acontece Quando eu voltei Para os caminhos Do Senhor Muita gente Ficou temerosa Ah será que O cargo Que ela estava Na mão Será que O pastor Vai dar ela de novo Será que Aquilo que eu estou fazendo Que ela estava fazendo O pastor Vai tomar da minha mão É vem ela É vem ela É vem irmã Cátia É vem irmã Cátia Está repreendida Em nome de Jesus Sabe por quê? Porque os dons de Deus São irrevogáveis O que Deus tem na minha E na sua vida Você pode morar Em outros países Outros estados Ele sempre vai permanecer Na sua vida Você não precisa De uma congregação De estar em um lugar Para fazer a missão de Deus Não porque o campo Está aí fora Se você tem um chamado Para ensinar Ensine Se você tem um chamado Para abençoar Abençoe Se você tem um chamado Para cantar Cante Aleluia Se tem um chamado Para salvar vidas Salve Entendeu meu querido? Então muitos Não vão aceitar A sua volta Assim como este irmão Ele foi questionar Como muitos questionaram Até depois Muitas vezes Que eu voltei E aí o diabo Faz isso Como ele acusa Ele acusando Acusar o jovem O jovem já tinha Se arrependido E ele estava ali Acusando o irmão Ele estava acusando Esse aí Gastou com meratrizes Esse aí Fez isso Fez aquilo É assim que Satanás faz Quando você erra E muitas vezes Ele diz assim Olha você vai fazer isso De novo Você fez isso Fez aquilo E vai voltar para o pai Volte sim Volte Porque a Bíblia diz Que nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Amém? Mas que você possa andar Segundo o Espírito E não segundo a carne Faça como aquele jovem Meu querido Deixe tudo para trás Aí Levante-se Vai ter com o seu pai Porque ele tem Promessas de vida Eterna para você Ele tem anel Para botar no seu dedo E aquilo que um dia Você deixou de fazer Você vai voltar a fazer Porque os dons dele São irrevogáveis Entendeu? Ele não tirou nada De você não Você que se encarregou De tirar de você mesmo E afastar Certo? Então quero deixar para você Essa passagem E que você possa se alegrar Na presença de Deus Está vendo gente? Como é? É assim Está vendo? Eu gosto muito De uma música de Tales Que eu cantava muito Quando eu estava desviada Eu ficava triste Cantava no ônibus Na praia No bar Cantava na mesa Tomando cerveja Chorava e cantava E ele me ouvia Ele me ouvia E me resgatou Que ela diz assim Eu sinto falta Eu sinto falta Da sua voz Deus Eu sentia tanta falta Me chamando para entrar Porque eu passava na porta da igreja E os irmãos me chamavam E era a voz de Deus Eu sinto tanta saudade Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Aquele conversinha pé de ouvido Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Era tanta saudade Era tanta saudade Mas eu também dizia assim Pai eu sei que eu não mereço mais Aleluia Eu não tenho para onde ir Não tinha mesmo Só ele tem palavra de vida eterna Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Eu sinto falta Da sua voz Deus Se você está sentindo Corra, corra enquanto é tempo Me chamando para entrar Vem filho Vem filha Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar Voltar Pra casa do pai Eu quero o amor Da casa do meu pai E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Tchau gente Fica com Deus Compartilha este vídeo Com alguém Que ainda não voltou Para os caminhos do Senhor Porque os dias são maus Jesus está voltando Se apresse igreja Amém? Tchau 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 Tchau